Estamos aqui com o professor Adriano, ele que é do Republicano e é pré-candidato à prefeita aqui em Maragujia. O que leva você a disputar mais uma vez a prefeitura de Maragujia? Boa tarde, Beto. Boa tarde, Folha do Norte. A ideia principal, o motivo principal é porque a velha política continua dominando em Maragujia. E como nós fazemos parte de um grupo que tem ideias inovadoras, ideias que podem colocar Maragujia no verdadeiro lugar que Maragujia merece, que é estar lá em cima, é estar mostrando a sua potencialidade, nós novamente estamos colocando o nosso nome à disposição. Eu digo o nosso porque eu dependo de um grupo e hoje eu posso dizer que sou pré-candidato à prefeita de Maragujia. E o principal mesmo, além de tudo isso que eu falei, é que a gente hoje tem o apoio da população. A população está decidida a renovar essa política de Maragujia. Você acredita que você representa nessa eleição do próximo ano como um novo? Assim, eu não só acredito como eu tenho certeza, porque se você for olhar os pré-candidatos que se apresentam aí, todos eles fazem parte de uma velha política, de uma política que beneficia o individualismo enquanto esquece a coletividade. E nós fazemos justamente o contrário, a gente pensa em propostas em que venham a beneficiar a população em todas as áreas, educação, saúde, fazer um turismo diferenciado, porque hoje em dia a gente está perdendo espaço para os municípios vizinhos. Fazer um município próspero, onde as pessoas não precisam sair de Maragujia para buscar emprego, porque isso vai ser gerado aqui. Então, por isso que eu digo, a gente é a certeza, a certeza de que poderemos fazer diferente e com o aval da população nós vamos fazer diferente. No eventual governo de Adriano Calaça, o que você trataria a educação e os professores? Eu sempre, nas campanhas anteriores, eu coloquei como pilar principal a educação. Então, o fato de ser professor, o fato de vir de origem pobre e através da educação, através da aquisição de conhecimento, ter conseguido os objetivos na vida, isso me faz dizer que a educação é a saída. E não só isso, você vê aí países que antes estavam lá embaixo, quando começaram a investir na educação, esses países tiveram um avanço bem significativo. E a gente vai trabalhar em cima da educação, tendo como base a educação, e com projetos excelentes, mas principalmente, porque às vezes não adianta você ter projetos excelentes e não valorizar o profissional, mas principalmente valorizar o profissional da educação. E Maragogi tem recursos, Maragogi tem potencial para que isso possa ser concretizado. A saúde é uma das preocupações, já que você é uma pessoa que é bem ligada ao povo, tem um carinho desse povo, é uma preocupação a mais que você pretende no eventual governo? Lógico, como eu disse, a base e o pilar vai ser a educação, porque justamente a educação, ela vai fazer com que possa haver avanço em diversas áreas. Mas é lógico, a saúde também vai ser nossa prioridade. E o interessante é que em Maragogi a gente vê que já houve pessoas que tiveram oportunidade, ligados à saúde e, infelizmente, a saúde ainda é um caos. Você vê que Maragogi não faz uma cirurgia de catarata, algo que hoje em dia, com a evolução da medicina, é fácil de ser feito. Você vê que Maragogi, às vezes até, às vezes não, uma cirurgia em que envolva um trauma, uma fratura, tem que recorrer a municípios vizinhos, municípios que tenham potencial menor do que o nosso, fazendo serviços que deveriam ser feitos aqui. Então, a saúde também precisa de uma atenção primordial, de uma atenção em que possa a população não ficar amígua de gestores de outras áreas, mas sim o gestor daqui poder resolver isso. Você é uma pessoa jovem, um profissional gabaritado, bastante conhecido. A geração de emprego e renda aqui, o turismo seria esse grande vetor para que isso pudesse aproveitar esses jovens no trabalho? Eu vejo sempre os políticos tradicionais falarem que o turismo é a galinha dos ovos de ouro de Maragogi, que o turismo é a principal fonte da economia, e eu não discordo, não. Agora, o que eu acho contraditório é que eles falam isso e não fazem por onde o turismo ser isso que eles dizem. Mas nós temos ideia realmente de alavancar o turismo em Maragogi. Eu, quando fui candidato na eleição anterior, eu falei sobre utilizar o turismo rural, utilizar o turismo ecológico, a gente fazer com que não só Maragogi seja a terra das piscinas naturais, mas Maragogi seja a terra do turismo em todos os setores. A gente tem aí inúmeros assentamentos e você vê que isso não é aproveitado para um potencial turístico. A gente vê que o acesso à Maragogi ainda tem uma certa dificuldade para o turista ter acesso às nossas belezas naturais. E o jovem, ele é fundamental, porque o jovem tem ideias interessantes, a gente vai aproveitar as ideias desses jovens, vai gerar oportunidades para eles e assim a gente vai fazer com que Maragogi possa mudar essa situação que está hoje em dia. Maragogi é o turismo bate e volta. O pessoal fica hospedado em Porto de Galinhas, fica hospedado em Maceió e só vem aqui visitar as piscinas naturais e depois estar de volta a essas cidades citadas. Maragogi vai ser o turismo em que o cara possa se hospedar aqui e hoje acontece assim, ele se hospeda dois dias, mas quando chega no primeiro dia ele já fez tudo o que tinha que fazer. A gente vai fazer com que se ele reservar dois dias, ele possa depois querer reservar mais um dia ou outro dia, porque ele vai ter mais e mais atrações em Maragogi. A vida noturna mesmo de Maragogi é morta, não existe uma atividade noturna. Maragogi é uma referência no turismo fruto das suas belezas naturais. E em relação ao meio ambiente, o que você pensa no eventual governo? Eu citei aqui, uma das nossas ideias é trabalhar o ecoturismo. No Maragogi tem cachoeiras, tem trilhas. Eu visitei recentemente a trilha do Visgueiro e é interessantíssimo. Então a gente trabalhar, a educação também vai ser o pilar, a gente trabalhar o turismo ecológico nas escolas, preparando esses jovens, como eu tinha dito anteriormente, preparando esses jovens para que eles possam estar capacitados para receber o turista. E assim aproveitar essas inúmeras belezas. Você vê aqui o pessoal fazendo cavalgadas, o pessoal fazendo trilhas. E a gente quer fazer com que o turista possa conhecer isso e essas próprias pessoas que preparam essas atividades aqui internamente, elas possam expandir e mostrar para quem vem de fora esse ponto também interessante do turismo maragogiense. Então pode-se dizer que o Adriano Calaça está preparado para 2024 e qual é a mensagem que você deixa para a população? Assim, pode ter certeza que não só o Adriano Calaça está preparado, o professor Adriano, mas toda a sua equipe. Então eu sempre valorizei o conjunto, eu sempre disse que o que faz uma instituição, o que faz algo dar certo, não é o individualismo, mas o trabalho em conjunto. Então nós estamos preparados e o que eu posso dizer para a população maragogiense hoje é que podem ter certeza. As nossas ideias, elas são as melhores e só depende de você fazer com que essas ideias possam ser colocadas em prática. Nesse plano de governo, com esse seu grupo, você espera eleger quantos para a Câmara de Vereadores, já que vai ter um acréscimo agora de vagas? Isso. Com um acréscimo de vagas, nós esperamos eleger no mínimo três componentes para o poder legislativo. E lógico, a gente vai querer trabalhar para mais, mas a gente acredita no mínimo isso. E aqueles que não estiverem do nosso lado, não estiveram do nosso lado em uma possível campanha, mas a gente tem como conversar com essas pessoas e fazer com que elas, no possível governo, elas possam também estar apoiando o nosso projeto. Porque é lógico, o Executivo manda, mas tem que aprovar o Legislativo. Até porque o objetivo é maragogi, né? Isso, o objetivo é maragogi, é o bem comum, é o bem de todos. Falamos com o professor Adriano Galácia, Folha do Norte, Jornal do Povo, É Visão de Alagoa.